Música Estamos de volta com o bate-papo esportivo na sua TV Horizonte Empurrado pela força da sua torcida, o Atlético goleou o esporte ontem no orto Vamos aos melhores momentos do jogo Léo Gamed, e aí, dentro do esperado pelo nível técnico do que o esporte apresentou e do que o Atlético apresentou? Ah, Breno, dentro do esperado, esse gol do esporte abrindo o marcador até, certo ponto, surpreendente O Atlético, na verdade, mesmo saindo perdendo, ele não encontrou muitas dificuldades O esporte era um time que, o esporte está no quarto treinador no ano, no brasileiro Passou pelo Nelsinho Batista, Claudinei Oliveira, o filho do Nelsinho, o Eduardo Agora o Milton Mendes E fez um jogo que parecia Nem na pelada que a gente joga acontece uma coisa dessa O esporte parecia que entrou em campo, será que eu ataco o Atlético, será que eu só me defendo Mas se eu for me defender, como que eu vou fazer? E aí, quando assustou, estava ganhando o jogo E aí, depois, quando acordou, também viu que já tinha quatro Então, o segundo tempo foi bem moroso O esporte conseguiu, numa jogada ali, pelo lado direito, fazer um gol até certo ponto bem construído Mas, no mais, eu acho que foi um jogo, no segundo tempo, que os dois tinham esperando o tempo passar Eu queria falar mais das substituições O Natan entrou primeiro, depois entrou o Edinho Entrou o Galdezani também O Galdezani é um jogador que já vem entrando regularmente Então, a gente já sabe o que o Galdezani pode apresentar O Edinho nem jogou tantos minutos Mas, o Natan, Breno, mais uma chance E o jogo já, o Atlético já, não perderia o jogo O esporte não ia reagir O esporte tinha um jogador a menos É um jogo, entre aspas, ideal Pra você ter mais desenvoltura, né? Poder arriscar mais, porque se você cometer mais erros Mas tentando ser incisivo, né? Erros que eu falo, assim, de tentativas ofensivas, né? Dar um passe um pouco mais arriscado Pra deixar um companheiro em boa condição de um cruzamento ou de finalização Uma jogada individual Uma jogada individual Porque, mesmo se o esporte recuperasse a bola Dificilmente construiria uma jogada O nosso esporte vai empatar no contra-ataque Não ia E um jogo também muito burocrático Muito burocrático Pra quem jogou 23 minutos Contra um time que já tava na lona, né? O esporte não ofereceria reação nenhuma Então, eu acho que mais uma vez perdeu a oportunidade E, enquanto ele perdeu essa oportunidade O Cazares recuperou um pouco da confiança do torcedor Porque ontem ele saiu aplaudido de pé pelo estádio Ontem voltou a encontrar aquele futebol Que você tanto fica cobrando aqui Que você não sabe se ele vai jogar ou não vai Vamos esperar o próximo jogo O Cazares a gente tem que aguardar Mas eu acho que a goleada foi excelente pra alguns jogadores Até pro Cazares, óbvio, né? O Emerson também, né? O Emerson Ter confiança, né? Por Ricardo Oliveira, que a gente tava cobrando, né? Que não fazia gols Quer dizer, pra isso tudo foi muito bom Agora o Thiago Lá que sabe que Pezinho no chão Porque vem pedreira pela frente, né? Foi um resultado atípico do que a gente tem visto aí no Campeonato Brasileiro Mas o Atlético foi e fez a parte dele Isso não tem nem dúvida Agora, óbvio que A preocupação com o próximo jogo Tem que ser redobrada novamente Porque o Atlético Tá em busca ainda de uma classificação melhor dentro do Brasileiro, né? Pelo menos ficar lá até o terceiro lugar Seria o ideal Agora, e outro detalhe também, né, Guilherme? Mas o Atlético, mesmo goleando, como o Léo falou Um time fraco, que tava na lona Leva dois gols de bobeira De novo, bola aérea Que o Atlético tem tanto treina durante a semana, né? Que em um jogo mais difícil pro Atlético Uma questão dessa de erros defensivos Pode custar muito caro Pro time do Thiago Largue Eu concordo que a vitória foi importante O Atlético fez o que devia Independentemente da situação do esporte Foi lá e passou o carro em cima mesmo Esse é o tipo de atitude que os jogadores precisam ter O Casares fez, sim, um bom jogo Agora, o Atlético precisa fazer essa mesma coisa Em jogos de maior dificuldade Em jogos mais importantes Não só apenas contra equipes que estão bem abaixo E praticamente dando adeus a Série A Como o esporte fez Vitória importante? Óbvio O Atlético, inclusive, precisa usar As imagens dessa partida Os analistas de desempenho O próprio Thiago Largue Entenderem quais foram os erros cometidos contra o esporte Pra que não sejam, de fato, cometidos novamente Uma partida que pode aí comprometer Os planos do Atlético no Campeonato Brasileiro Então, já que você tá falando do Thiago Largue Antes da gente ouvir o treinador Eu tenho uma dica pra você Que se preocupa com sua saúde E sua qualidade de vida O Crote é uma clínica de fisioterapia Especializada em reabilitação e prevenção de lesões Oferecendo atendimento de qualidade E compromisso com o bem-estar do paciente E agora no Crote Tem também aula de pilates Perfeita pra quem sofre de ansiedade e estresse Além de outras atividades Pra melhorar sua qualidade de vida Crote atende a vários convênios Como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros Venha viver com mais qualidade de vida Crote Fisioterapia Telefone 3289-1235 Visite o site Crote.com.br Técnico Thiago Largue Falou sobre a vitória do Atlético ontem Primeiramente, ressalto A importância da torcida Que bateu esse recorde aí de público Isso foi muito importante E a confiança que a torcida passou pro time também A torcida, o apoio constante ali E o time desde o primeiro minuto Mostrou que queria o jogo Acho que a gente teve ali um início um pouco difícil Por conta do gol Mas o equilíbrio do time foi muito importante Sofreu o gol Mas não se abalou Manteve jogando Chegou o gol de empate naturalmente A virada naturalmente Impondo o nosso jogo Fazendo aquilo que a gente sabe fazer bem Acho que a gente mostrou até Pelas chances criadas Além dos cinco gols Por que a gente é o ataque mais positivo da competição Não é por acaso Foram bastante oportunidades Além dos cinco gols Que a gente criou E eu espero que esse equilíbrio Que a gente teve agora Pra gente conseguir manter-se no jogo E virar a partida Que a gente tem agora Nessa sequência pra competição Que a gente tenha Os resultados que passaram negativos De modo que a gente agora Com esse equilíbrio Com trabalho Com força A gente chegue em uma sequência De resultados positivos O Léo Eu acho que a torcida do Atlético Deve estar pensando assim A gente pode acreditar Nessa vitória do Atlético de ontem Que o time jogou bem Que o time Tá crescendo Ou A gente tem que pensar Que pegou um adversário Que é muito ruim Que tá na zona de rebaixamento E qualquer um faria O que aconteceu ontem Ah, Breno Acho que um pouco das duas coisas Eu acho que também Não dá pra desmerecer O resultado A forma como construiu A vitória Saiu atrás do placar E já conseguiu reagir Rapidamente O gol do Elisa Deve ter saído Dois, três minutos Depois no máximo Do gol marcado pelo esporte Acho que também Não dá pra desmerecer É claro que tem Pontos positivos Mas também tem que Ter um pouquinho de calma Com relação a Mensurar justamente O adversário Acredito que o jogo Contra Chapecoense Por exemplo Já vai ser mais difícil O Chapecoense voltou Para a zona de rebaixamento É um time que na Arena Condá Usa muito O jogo físico É um jogo muito Pegado Muita bola aérea Que é realmente Uma das questões Que o Atlético Tem encontrado mais dificuldade Ao longo do campeonato A Chapecoense É um time que Gosta de pegar a bola E se tiver espaço Do meio campo Já joga na área Para na sobra E tentar alguma coisa Ou o próprio Cabeceio direto Para o gol O Inter Que está ali A frente do Atlético Na tabela Mesmo Foi lá Recentemente E perdeu Por 2 a 1 Aí a Chapecoense Perdeu Para o Fluminense Mas eu acho Que vai ser Um adversário Mais difícil Que o esporte Pois é Aí Paulo Fica aquela Dúvida na torcida Porque o Thiago Lark Podia montar de novo O time Para ter aquele Entrosamento Aí o torcedor Fala Vamos decorar o time Aí a gente já perde O Maidana Que levou o terceiro cartão E aí vai voltar Ele já garantiu o Gabriel E o Gabriel Quando estava no time O time estava indo mal O Gabriel saiu Entrou o Maidana Parece que a defesa se acertou A torcida fica naquela Ai meu Deus do céu E agora Será que dá para confiar Aí com essa volta Do Gabriel Que o setor defensivo Não vai sentir nenhum impacto Num jogo como esse Lá em Chapecó Não Tranquilo O Gabriel é um menino Já bem rodado Dentro do clube Já jogou muito Fez muitos jogos É novo ainda Mas é um cara Já tem uma experiência Já tem um know-how Já foi titular Muito tempo Dentro do Atlético Então acredito muito Não dá para colocar Conta também dele Treina direitinho Não reclamou Ficou na dele No plantel A gente vê Até a alegria dele Nos treinamentos Quer dizer Eu acho que o Atlético Está muito bem servido E um jogo Que Importante para o Atlético Agora nessa sequência Porque a distância Para o Flamengo Ficou de quatro pontos O Atlético Se ainda quer Um G4 Agora não tem que escolher Não dá mais Pegando um time Mesmo que seja fora de casa A Chapecoense Que é um time Que está na zona de abaixamento Aí vira uma obrigação Vencer Foi aquilo que eu disse O Atlético precisa Fazer com outras equipes Aquilo que fez com o esporte Também Venceu É um adversário Inferior Está jogando em casa É difícil jogar lá em Chapecó A gente sabe O Atlético teve problemas Com a Chapecoense Nesta temporada A Chapecoense eliminou O Atlético da Copa do Brasil Então O Atlético precisa de fato Encontrar esse ponto de equilíbrio A gente tem falado isso aqui E de fato Que é o G4 do Campeonato Brasileiro O título está mais difícil Tem que colocar Todas as fichas Nesse jogo Ir para cima Da Chapecoense Lógico Com responsabilidade Tiago Largue Armando bem O Atlético Para tentar surpreender A Chape Jogando fora de casa Então agora Vamos ver a opinião Do pessoal de casa Com a Ana Cláudia Bom O Rodrigo comentou aqui Que o Galo ganhou Mas não convenceu A Zaga está tomando muitos gols O Ellerson Ribeiro Feliz com a vitória do Galo Juliano de Guarapari No Espírito Santo Nos acompanhando Comentou que a vitória do Galo Foi espetacular Mas perdeu a oportunidade De fazer uma goleada histórica O Denis de Venda Nova Comentou assim Torcida atleticana Quando todos Não acreditavam em nós Na Libertadores em 2013 E na Copa do Brasil em 2014 Nossa torcida fez a diferença Porque tínhamos chances Matematicamente Também temos chances Vamos apoiar E empurrar o nosso time Com o grito Que contagiou o mundo Eu acredito E agora o Charles O Jardim América Faz uma pergunta Vou mandar essa pra você Tá, Léo? Ele quer saber Se o Marcos Rocha Está fazendo falta E se o Emerson Está dando conta Da lateral do Galo Bom O Emerson Ainda É um jovem Tem 20 anos Vai passar aí Por oscilações Normais Para quem está aí No segundo ano Como profissional O Marcos Rocha Era um jogador Experimentado Que viveu No próprio Atlético As oscilações Que o Emerson Pode ter E aí passou Passou por períodos De empréstimo Até voltar Mais experiente E se firmar Como um dos maiores Laterais direitos Da história do clube Eu acho que O Emerson É uma boa aposta Tem que ser hoje O titular Aí caso O Marcos Rocha Não seja comprado Pelo Palmeiras Aí ano que vem Vai ser outra discussão Vamos falar mais de Atlético No último bloco Mas agora um recado Para você E para a diversão De seus filhos Agora o Mercado Central Tem um complexo de lazer Para crianças O Mercado Kids Isso mesmo Agora você pode fazer Suas compras À vontade E sem pressa No Mercado Central Enquanto seu filho Se diverte E o Mercado Kids Tem também um espaço Para eventos Onde você pode Comemorar o aniversário Do seu filho Com muita alegria E diversão garantida Vá conhecer O Castelo do Mercado Kids Fica localizado No estacionamento Do Mercado Central E funciona de terça a domingo Se você quer diversão Para os seus filhos Vá conhecer O Mercado Kids Nós vamos para um rápido intervalo E voltamos ainda falando De Atlético e Cruzeiro Então sai daí